Pois bem, o mundo está se acabando em água, senhores. Uma das inundações aqui no Brasil, bola da vez, região sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, coisa está bem feia. Sejam todos bem-vindos ao canal Águas no Céu, saudações a todos vocês inscritos. Quem não é inscrito também saúda. Venha fazer parte dessa família hoje, dia 3 de janeiro de 2021. Vamos ao vídeo, peço que deixe o like, peço que compartilhem. Aconteceu hoje em Minas Gerais, vou mostrar para os senhores uma sequência de vídeos. Inclusive uma pessoa foi arrastada ontem na Rocinha, no Rio de Janeiro, até mostrei isso para vocês. Foi surreal. Meu Deus, muita água. É o ponto friado. Nossa, virgem-maria. Olha o que é o ponto friado. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o que é o lado do ponto friado, vai. Qual foi o lugar? Foi Ponte, Ponte Nova, é Ponte Nova. Ponte Nova, Minas Gerais. Não, isso foi hoje não, isso foi ontem, pessoal. Corrigindo a informação, dia 2 de junho, dia 3. Chuva forte com um grande acumulado de água, gera lagamentos e diversos transtornos para a população. Temporal. Forte temporal. Em Ponte Nova, Minas Gerais. Caramba, misericórdia. É o que eu disse, meus amados. Eu não sou profeta, mas... Muita coisa que eu já falei aqui no canal, aconteceu, está acontecendo. Infelizmente. Nossa, é muita água. O clube do Palmeirense, olha. Vai lá, Alessandra, mais lá, 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 vai lá. Olha como o carro está lá, olha. O clube do Palmeirense. Pra cá agora, Alessandra. Segura, vai lá. Essa brincadeira está ficando cada vez mais perigosa, pessoal. Olha, Alessandra, olha a nossa anonselhadora. Ficando cada vez pior. Olha, Alessandra, mais um Alessandra. Alessandra. Meu Deus, é muita água. As ruas de Minas Gerais se tornaram rios. Mais, mais. Mas, isso aí, pra muitos, sempre aconteceu. Isso aí, pra muitos, isso aí é normal. Todo dia, é isso. Todo dia, é isso. Todo dia. Se tornou praticamente normal, corriqueiro, essas inundações. Realmente, são sinais, meus amados. São sinais. De que estão acontecendo eventos graves com a Terra. Gente, essas lojas aí, hein? Preju. As pessoas aí, brincando. As pessoas aí, brincando. Então, meus amigos, quando... Teve a queima de fogos. Fogatórios, pelo menos aqui na minha região. No dia 31, comemorando aí a chegada do novo. Do dia 31, Paulo Dia, primeiro, meia-noite. Foi um fogatório. Foi uma gritaria danada aqui na minha rua. Tava todo mundo fazendo orgias, né? Ou seja, muita farra. Fuzoe. Eu sou muito a favor, sim, da comemoração. Comemoração. Porém, nos tempos atuais, eu sou a favor da comemoração, sim, social. Sabe? Você, tal, matou esposa, seus filhos. Mas o que eu vi foi um verdadeiro alvezar. E as pessoas soltando fogos, rindo, gargalhando, com sono alto, como se não tivesse acontecendo nada. E eu gostaria de saber o motivo das comemorações. Porque estamos passando aí por uma pandemia maldita. Estamos ficando sem nossos empregos. A economia mundial está quebrando. A elite mundial vai estar cheia de leis marciais para implantar em 2021 e 2022. Enchentes poderosas, cada vez piores. As enchentes são cada vez piores. Eu falei que isso ia acontecer. Quem é antigo, quem é escrito mais antigo, sabe disso. Se lembra que eu falei isso com dois anos, dois anos atrás, que isso iria acontecer. Enchentes em todo o mundo, até mesmo no deserto Saara. Aumenta o número de pessoas famintas. Terremotos. Vulcões poderosos acordando com o Yellowstone. Vulcões abaixo da Alemanha, Luxemburgo e da Bélgica se manifestando. Ah, eu não sabia disso não. Sim, está acontecendo. Se aquele vulcão explodir, vários países da Europa vão ser riscados do mapa. Isso mesmo. Vou fazer uma live disso. Live. Só disso. Não vai demorar muito, vai sair o Big One na Califórnia. Eu mostrei o vídeo que eu fiz no canal Conexão Brasil, uma live. Eu mostrei vários vídeos mostrando o que aconteceu na Croácia. Aquele forte tremor que aconteceu por lá. tudo foi abaixo. Praticamente foi quase a metade da Croácia destruída. Vários países sentiram a bala. Inclusive a Eslovênia. O solo rachou. E tremores no Brasil, um exemplo disso. Tremores no Atlântico. Então eu gostaria de saber a alegria do povo. Eles alegaram que estão comemorando. que estão vivos, sim. Devemos comemorar. Mas devemos também respeitar quem está indo. Quem está desencarnando. Eu acho que deve ter o respeito. Sei que muitos não gostam quando eu falo quando eu vou na ferida, mas não tem jeito. Tem que falar. Granizo, como eu mostrei no vídeo anterior. Santa Catarina. Apareceu Alasca. Pessoal, aberrações climáticas. Parece que não vai melhorar a tendência. Pelo que estamos vendo, parece que a tendência é piorar. E tem pessoas que não estão suportando. a maioria, 99,9%. Não estão suportando isso. Mas vai chegar uma hora que a ficha deles vai cair. Deixe seu like. E aperte o sininho das notificações. Estou realmente preocupado. Bem preocupado para 2021. Um abraço. E até mais.